O Rei dos Reis O Rei dos Reis Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser Que leliza Toda a terra celebra a Ti Com corte, cruz e júbilo Pois Tu és o Teu criador Toda a terra celebra a Ti Com corte, cruz e júbilo Pois Tu és o Teu criador Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver Cantarei, contarei As Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser Que leliza Toda a terra celebra a Ti Com corte, cruz e júbilo Pois Tu és o Teu criador Toda a terra celebra a Ti Com corte, cruz e júbilo Pois Tu és o Teu criador A glória A glória A força A força E o poder ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Toda a terra Toda a terra A glória A força Todo o poder ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Toda a terra 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 Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir eu sei Ele vai cumprir eu sei Creio nas promessas do meu Deus Diga Ele é fiel eu sei Ele é fiel eu sei Quando vem a noite me dá vontade de chorar A tristeza tenta a esperança me roubar E o coração cansado de viver a frustração de esperar Mas eu quero declarar pra sua vida hoje Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo Tudo tudo que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar O sonho não acabou Deus determinou O tempo de buscar e te perder Deus determinou O tempo de nascer e te morrer Quero lembrar Daquilo que a esperança me dá Vou cantar Vou acolher 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 O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo Tudo que Ele preparou O sonho não acabou O sonho não acabou Preciso esperar O tempo dEle Precisamos esperar E entender Que o tempo dEle É o melhor Pra nossas vidas Tá chegando o tempo Receba em nome de Jesus Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação A minha salvação E a Ti Me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás E um dia eu voltarás, no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás E um dia eu voltarás, no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus 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 Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor 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 Jesus O início era o salário Um com Deus volti sim O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou O porém desse nome é O porém desse nome é O nome de Jesus meu O porém desse nome é Maior que tudo ele é O porém desse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar Amor maior que meu pecado Nada vai nos separar O porém desse nome é O porém desse nome é Morte e incêndio O pé do rompente A tumba vazia agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitou O porém desse nome é O porém desse nome é Que reinarás Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O que não adora O que não adora O que não adora não recebam O que não adora não recebam O que não adora só tem de abração Há uma diferença do diferente que adora Quando ele chora e sente o poder É uma tocha acesa, um vaso que mora E Deus não demora pra lhe responder Adora, 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 adora Adora a um grande misério na adoração Vai adorando o irmão que é pra Deus operar Deus faz maravilha, pode adorado Dá até presente a quem não merece Ele estende a mão para quem lhe adora Fica satisfeito pra quem lhe agradece E ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro, somente os doutores Deus é diferente dos seres humanos E tá procurando os adoradores Adora, 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 adora Adora, 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 adora A um grande misério na adoração Vai adorando o irmão que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora A um grande misério na adoração Vai adorando o irmão que é pra Deus operar Quer receber vitória, comecei a adorar Os pais maravilhosos podem adorados Dá até prazer, é quem não merece Ele estende a mão, ela queria Só com ele, e fica satisfeito A quem agradece E ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais e ele, somente os doutores Deus é diferente dos seres humanos Está procurando os adoradores Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Música Música Não entendo os teus planos, mas aceito Não conheço os teus caminhos, mas confio Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável E eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado Esse é o caminho A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza Esse é o caminho A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza Esse é o caminho Música 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 Agora, a ele agora, a ele agora, pra sempre me amou Com profundas riquezas, o saber e o conhecer, te ver Com profundas riquezas, o saber e o conhecer, te ver Com insondáveis, seus juízos e os seus caminhos A ele agora, a ele agora, a ele agora Tá sempre, sem ver, sem ver, de amor A ele agora A ele agora A ele agora Tá sempre, tá sempre A ele agora A ele agora A ele agora A ele agora Tá sempre, e não é o outro, e não ocorre em ti E não ocorre em ti, e não ocorre em ti A ele agora A ele agora Sincronizamos Sincronizamos S manufacturing Sando 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 A ele agora, a ele agora, a ele agora, a ele agora pra sempre Nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu, és invencível Bem diferente das histórias que eu ouro A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender E diferente das histórias de viver Na minha história, Cristo é uma sim Na vida real, o maior relançador Pra errar o mundo e perder a vida Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, o meu eu vou pra mim mesmo Os meus gigantes, os meus próprios desejos E o que está em volta, o caminho mais do que eu tô Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e colhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a vida real E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de viver Na minha história, Cristo é uma sim Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a vida real Ganhar o mundo e perder a vida real Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta, o meu eu vou pra mim mesmo Os meus gigantes, os meus próprios desejos E o que sai, contamina mais do que eu tô Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e colhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu Eu, na vida real, o maior vilão sou eu E abelos teus defeitos na vida real O maior vidal sou eu O maior vidal sou eu Senhor eu sei Que tu me sombras Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conhece meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os teus passos Antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece Senhor eu sei que tu me sondas 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 Tua mão em mim repousa Tal ciência é tão grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me amas Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me amas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri